Olá pessoal, comunidade do cavalo, segmento que mais cresce no Brasil, começando aqui as atividades de 2022, um ano super especial para a revista Horse, que está completando 30 anos, 30 anos de pé no estribo, pé na estrada, levando informação e quest para todos os cantos do Brasil, através de nossas revistas, nosso site, e agora também através do nosso canal YouTube. Nós estivemos no dia 22, ali no interior de São Paulo, no Rondon Saúde Animal, acompanhando um evento, na verdade dois eventos que ocorreram paralelamente, um curso de ferrageamento com o ferrador inglês Mark Caldwell, e paralelamente a isso, um curso de pós-graduação do Ibevete, tratando de ortopedia clínica e cirúrgica. Nós falamos lá com o pessoal que participou desse curso, os professores, os alunos, veio gente de várias partes do Brasil, vamos ver como é que foi esse primeiro evento de 2022, o ano que a revista Horse completa 30 anos. Então vamos lá, pé no estribo, pé na estrada. Olá pessoal, revista Horse, hoje aqui no Rondon Saúde Animal, estou aqui com o professor Silvio Piotto, que é coordenador do curso de veterinária da Uneduca e diretor da Ibevete. Silvio, o que está acontecendo aqui? Bom pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós temos uma turma de pós-graduação, aqui no Rondon Saúde Animal, que é o hospital veterinário, aqui em Tietê, recentemente inaugurado. Essa turma de pós-graduação tem uma característica muito interessante, ela é um curso semi-presencial, então nós temos várias semanas de aula em ambiente online, em IAD, e depois fazemos imersões de três dias, e esse pessoal vem para cá, às vezes vai para a faculdade, onde nós realizamos as aulas práticas. Então nós estamos tendo aqui uma imersão de três dias com temas da medicina equina, e esse pessoal, é muito interessante esse curso, exatamente por ter essa característica semi-presencial, tem gente de todo o Brasil, os alunos do Acre, de Cuiabá, do Peru, os alunos do Brasil afora. O pessoal vem para cá, fazemos a visita aqui, fazemos as aulas práticas, depois eles retornam e seguem estudando também mais um tempo no ambiente online, e periodicamente nós recebemos eles aqui. Paralelamente está acontecendo um outro curso de ferragiamento ali do lado, né? Exatamente, Marcelo. Esse curso é o seguinte, ali tem o CAP, que é um centro de podologia e de ferradoria, que é do doutor Alfredo com o Túlio, eles trouxeram um palestrante internacional, então é uma grande clínica de treinamento, que recebe não só médicos veterinários, que são especializados na área de ferragiamento, mas também muitos ferradores, um curso aí que deu praticamente 70 participantes, e realmente o objetivo daquele encontro é atualizar, modernizar e melhorar a qualidade dos ferradores. Nós sabemos, você mais do que ninguém, acompanhando o mercado, que a ferradura e o casco é tudo para o cavalo, né? Exatamente. Silvio, o pessoal que quer, os veterinários já formados, que querem participar desses cursos de pós-graduação do Ibevet, como é que faz para obter informações sobre os cursos disponíveis, inscrição, essas coisas todas? É muito fácil, Marcelo. O Ibevet, ele tem o nosso, pode ser diretamente pelo site, né? www.ibvet.com.br Esse curso na área de equinos, é o Clínica e Cirurgia de Equinos, é o curso primeiro que deu origem ao Ibevet, essa turma é a turma número 44, né? Nós temos aí médicos veterinários desde 2004 sendo formados aqui, temos dezenas de veterinários espalhados pelo mundo, temos veterinários aqui em praticamente todos os hospitais, estão interessados em se especializar na medicina equina de ponta mesmo, conhecer e ter aulas aqui no Rondon, conhecer e ter aulas no Grupo Unieduca, só acessar a Ibevet online, ibevet.com.br, e lá você vai já ser atendido por um dos nossos agentes do comercial, e com certeza vai ser muito bem-vindo para se aprimorar na medicina equina. É isso aí, informação e educação é tudo, né Silvio? Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Obrigado a você. Estou aqui com o professor André Zopa. Professor, qual a importância hoje desses cursos de especialização no mercado cada vez mais competitivo? E na medicina de veterinária não é diferente, né? Com certeza, né? Hoje a gente tem um mercado cada vez mais exigente em relação à formação profissional, e é essencial que o aluno de graduação, ele não se dê por satisfeito com o conteúdo que ele aprende dentro da universidade, e que ele saia para buscar uma complementação desse conteúdo em cursos de especialização, cursos de pós-graduação, formação em residência na medicina veterinária. Então, todas essas atividades que complementam e agregam mais conhecimento para esse recém-formado, vão ajudá-lo para que ele seja um melhor profissional no futuro e com uma melhor capacidade de se colocar no mercado. Então, um profissional com curso de especialização, na hora que ele bate numa empresa, num hospital, para pedir um emprego, ele sai na frente. Com certeza, todo aquele profissional que buscar uma complementação da sua formação, ele vai ter um diferencial na hora de fazer uma busca por uma vaga, seja qualquer opção de emprego que ele vá buscar, né? É isso aí, muito obrigado, professor. Obrigado. Quanto mais estudar, mais chance tem no mercado de trabalho, é isso aí. Estamos invadindo aqui a aula do professor Alisson Maldonado. Professor, estou vendo aqui umas ferramentas aqui, tem martelo, broca. Me explica isso, é aula de cirurgia ortopédica ou é aula de marcenaria? Quase a mesma coisa. Brincadeira à parte, né? São coisas parecidas, visto que a ortopedia, ela deriva da marcenaria, da carpintaria. Nesse módulo desse sistema híbrido, desse curso, o aluno está desenvolvendo em prática algumas técnicas da rotina da osteossíntese, coisas que eles viram na aula online, antecipadamente, né? E hoje eles estão tendo a oportunidade de ver o material, de praticar, né? Simulando algumas situações de fratura do paciente equino fraturado. Agora, professor, é muito importante também esse sistema semipresencial nesse período de pandemia, né? Porque a gente sabe que na parte médica, na parte veterinária, médica veterinária, é importante ter o exercício prático, né? Correto. Esse legado do sistema online acabou vindo pela pandemia, né? No começo a gente achou que talvez não funcionasse, mas de fato é algo que veio para ficar. E os benefícios são inúmeros, né? Visto que a gente consegue fazer a mesma aula para alunos de diversas partes do Brasil, de fora, inclusive, né? Sendo que ele não deixa de vivenciar a prática nesses módulos de imersão, né? Para realmente colocar a mão na massa, praticar o que foi visto na aula teórica. Estou aqui com a Franciele Miller, que é coordenadora dos cursos semipresenciais do IBVET. Franciele, me explica um pouquinho como é que são esses cursos semipresenciais. Bom, durante a pandemia, nós queríamos promover o ensino continuado para os nossos alunos, né? E para os nossos futuros alunos também. Então, nós avaliamos o mercado e nós inserimos uma demanda dos cursos semipresenciais. Os cursos semipresenciais vêm para promover o aluno que não consegue estar presencialmente todo mês, como é o nosso formato presencial, em determinada região. Então, mediante a isso, nós criamos o formato semipresencial. No formato semipresencial, o aluno tem acesso a uma plataforma supermoderna, intuitiva, que promove o ensino em escala. Então, ele vai atingindo um nível de conhecimento a cada aula. Então, ele tem formatos de aulas exclusivas na plataforma. Então, são aulas online, aula IAD e aulas presenciais. E um dos locais onde ocorrem as aulas presenciais é aqui no Hospital Rondon Saúde Animal. Agora, a gente viu aí que tem gente de várias partes do Brasil, né? Isso mesmo. Esse formato permite que o aluno venha de diferentes regiões. Então, por exemplo, nós temos alunos do Acre, nós temos alunos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Temos alunos do Nordeste também. E também alunos de outras regiões, como, por exemplo, de outros países. Nós temos alunos do Peru também. Isso promove, isso possibilita, né, que eles consigam estudar, mesmo não tendo curso, talvez, presencial em suas cidades. A professora Ilusca Sampaio é coordenadora de ensino dos cursos da Ibevet. Professora, foi muito difícil adaptar o conteúdo dos cursos com essa questão aí da pandemia? Bom, então, a pandemia, ela antecipou um modelo de ensino, que já é uma tendência de dar autonomia para o estudante. Os cursos de pós-graduações presenciais do Ibevet, eles traziam os estudantes para os nossos encontros presenciais ao longo do mês, uma vez por mês, para essas atividades práticas e teóricas. Nesse modelo de ensino digital, nós possibilitamos dar conteúdo para esse aluno consumir no ambiente online. Ou seja, ele tem autonomia e liberdade de consumir esse material pedagógico da maneira que ele entender que é importante para o desenvolvimento do aprendizado. E, além disso, nós mantivemos as aulas práticas presenciais. Então, o aluno, ele nos encontra durante os módulos para desenvolver habilidades práticas. Então, as práticas, elas não foram eliminadas do nosso modelo pedagógico. A gente só qualificou para esse aluno ter um aprendizado em casa, dentro da propriedade que ele trabalha, dentro do ambiente de estudo dele, sem se deslocar até o Ibevet. Os cursos da Ibevet têm atraído pessoas de várias partes do Brasil. Teve gente que veio de longe. É o caso, por exemplo, do Sanderson Willi, que veio do Acre, né, Sanderson? Uma caminhada para chegar até aqui. Vale a pena? Você já é médico formado, né? Com certeza. Nós estamos lá na ponta do Brasil, né? E aí conheci o Ibevet e ele teve essa grande revolução, eu acredito, nos cursos de pós-graduação, né? Que é a nova plataforma, que é a semipresencial. Com isso, facilitou a minha busca pelos conhecimentos. Nós estamos lá, bem distante daqui, né? E aí facilitou muito pela busca do conhecimento, essa nova plataforma do semipresencial. Agora, Sanderson, você já está trabalhando? Qual é a função que você exerce hoje? Isso. Atualmente eu sou fiscal agropecuário, né? E também atuo na área de clínica e cirurgia. Então, com isso, é muito importante. E foi, assim, uma grande surpresa chegar aqui e encontrar veterinários de outras regiões, inclusive de até outros países, né? Está sendo muito gratificante percorrer esses quase aí 3 mil quilômetros até aqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aproveita aí para se inscrever no nosso canal. Chama os amigos aí, a comunidade aí, os amigos do cavalo para se inscrever e acompanhar a programação que a gente está preparando para esse ano de 2022, quando a Revista Horse está completando 30 anos de atividade. Fique ligado! Revista Horse, pé no estribo, pé na estrada!